Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram quatro jovens passando pela rua Javari, no bairro Geraldo de Carvalho, em Ribeirão Preto. Logo, eles parecem atacar outras pessoas que estavam sentadas na entrada de uma loja. Mas dois jovens aparecem na cena e também participam da confusão. O que acontecia na imagem era um arrastão. Seis jovens que chegaram estavam roubando os celulares de cinco adolescentes de 16 e 17 anos que estavam sentados por ali aguardando um motorista por aplicativo. A imagem continua e mostra uma briga entre os suspeitos e os adolescentes. Eles parecem registrar o assalto. Pelo menos um deles teve ferimento. É o filho dessa mulher que preferiu não se identificar. O meu filho estava esperando o Uber chegar para levar até a rodoviária. A gente é de Jabuticabau. Eles são de Jabuticabau. E em frente à loja sentou e passaram quatro pessoas e arrancaram o celular só de duas pessoas. Um do meu filho e o do amigo. E um celular foi quebrado. É indignação. Ainda estou pagando o celular. Faltam três parcelas. E ninguém faz nada. Simplesmente que ninguém faz nada ainda. A pessoa liga para ameaçar a gente ainda. Fica a indignação total. De menores, os pais não sabem o que seus filhos estão fazendo. E na noite que acontece isso. Meu filho levou um soco. O dente foi trincado. E não tem policiamento nenhum. Simplesmente fica a indignação. Tudo aconteceu depois de uma festa que estava sendo realizada ali perto. As vítimas são de Jabuticabau. Durante a confusão, passam carros, motos e outros jovens pela rua. Ninguém interfere. Os suspeitos fugiram do local depois do arrastão. Patrícia Bonelli, para o programa do Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.